Não esqueça de verificar também o nosso curso preparatório para certificação Compute Linux Plus e LP1. O curso conta com mais ou menos 12 horas de aulas, com dois ebooks de apoio escritos por mim, e mais dois simulados com mais ou menos 200 questões cada um. Se você tiver interesse, link na descrição. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, cara, é um vídeo que muita, muita gente me pergunta, na verdade, nos comentários dos vídeos, no grupo do Telegram, no grupo do Facebook, qual que é a distribuição que eu utilizo. Mas sempre, sempre foi a mesma distribuição que é o Ubuntu. Mas eu acabo fazendo diferentes personalizações no ambiente gráfico, né, porque o Linux permite a gente ter essa liberdade, tá? Então hoje eu vou mostrar como que você pode personalizar o Gnome de uma forma a deixar o seu desktop igual ao último vídeo aí que eu mostrei, tá? Que a gente coloca a doc embaixo, deixa ele mais transparente, com os recursos mais bonitinhos, tá? Então você vai fazer diversas personalizações aí no seu Gnome. Lembrando também que como são personalizações relacionadas ao Gnome, possivelmente qualquer distribuição que utilize o Gnome, seja lá um art Linux da vida, ele vai funcionar também desde que ele tenha esses pacotes no repositório, tá? Que eu acredito que vai ter normal. Então basicamente a gente vai ter que instalar algumas extensões pra poder personalizar o shell, tá? E algumas extensões relacionadas a doc mesmo, pra conseguir colocar lá embaixo, instalar alguns pacotes de ícones. Então eu vou dar algumas dicas aí pra você personalizar. Antes de começar esse vídeo na prática, já se inscreve aí no canal, participa do nosso grupo do Telegram, segue a gente lá no Instagram, participa dos grupos do Facebook, tá tudo aqui na descrição, fechou? Então, bora pra prática! Beleza então pessoal, o primeiro passo vai ser instalar diversas extensões do próprio Gnome, tá? Isso quer dizer que se você estiver utilizando um art ou alguma outra coisa que esteja utilizando o Gnome, como eu já falei anteriormente, ele tende a funcionar normalmente, tá? O desktop vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? Claro que o wallpaper é o que você vai escolher, mas a gente vai tentar colocar essa doc aqui embaixo, deixar ela transparente, com outro pacote de ícones aí que você vai escolher, fechou? Eu tô com uma VM aqui, do Ubuntu 18.4, zeradinho, acabei de instalar ela e fazer o update e tudo mais, pra gente fazer esse processo juntos, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer é instalar o Gnome Tweak Tool, que é a ferramenta front-end pra você mudar as configurações do Gnome, depois você vai instalar o Gnome Shell e o Gnome Shell Extensions, tá? Que são as extensões primárias do Gnome Shell, tá? E por último você vai instalar o Gnome Shell Extension Dash to Dock, tá? Que é a extensão pra você colocar a dock embaixo, ou onde você quiser, tá? Isso tudo já tá instalado pra mim, mas pra você não vai estar instalado, então instala aí. Depois você dá um Ctrl D aqui, finaliza as sessões e dá um encerrar sessão, tá? Porque a gente vai precisar recarregar essas coisas aí que a gente instalou. Então, loga de novo no usuário, tá? Finalizado o login do usuário, ele vai carregar essas extensões e vão estar disponíveis pra gente modificar o sistema, tá? Então eu vou mostrar pra você aqui. Acessa aí o menu de aplicativos e vai no Ajustes. O Ajustes é o Gnome Tweak Tool, basicamente isso, tá? Você pode ver que ele tá com uma mensagem aqui, ó. A extensão do tema do usuário não está ativada. Então a gente precisa ativar uma das extensões que veio no pacote do Gnome Shell Extensions, tá? Então a gente vem aqui em Extensões. Se você não fizer o processo de encerrar a sua sessão e abrir novamente, ele não vai mostrar todas essas extensões aqui, tá? Então basicamente ele instala todas essas por padrão e essa aqui a gente instalou separadamente, que é o Dash to Dock. Então a gente vem aqui em UserThemes e habilita ela, tá? Se você voltar aqui em Aparência, ele não tá habilitado ainda. Então a gente tem que reiniciar. Então finaliza a sessão do usuário de novo. E aí vamos logar novamente, tá? Finalizado o login, ele deve estar habilitado pra nós ali, pra gente poder modificar os temas, ícones e tudo mais. E olha só, agora a gente já pode colocar um tema de Shell aqui, certo? Enfim, mudar o que a gente quiser. E a extensão do Dash to Dock, depois a gente vai trabalhar com ela, tá? Primeiro a gente vai modificar o tema aqui do Shell. Vamos procurar um tema bacana aqui, ó. Abre aí o seu navegador. Bota aí, é... Gnome Tems, tá? Então ele vai abrir aqui, nesse site aqui do Gnome Look, você consegue diversos temas diferentes, tá? Conforme o seu gosto. Eu vou instalar aqui um só de exemplo mesmo, que vai ser o tema do Flat Remix, tá? Então eu vou procurar aqui, Flat Remix. Vamos ver o que ele vai encontrar aqui. Olha só, a gente tem o tema do GTK, que é o que vai mudar as janelas aqui, vai mudar o Shell aqui um pouquinho. E o tema de ícones também. Mas o tema de ícones a gente vai instalar um outro, pra fins de teste. Então a gente vai aqui em Download, vamos colocar... Vamos colocar um Darker aqui, só pra fins de teste mesmo. Fazer o Download. Finalizado o Download, a gente vem aqui e extrai o tema que a gente quer, tá? Sempre copia a pasta que vai ter isso aqui. Então é uma anterior, é essa aqui, certo? Vai na sua pasta pessoal, dá um Ctrl H pra listar as pastas que estão ocultas. A gente vai criar uma nova pasta chamada .themes, opa, se ela não existir. Dentro do .themes a gente vai colar esse tema aqui agora. Aí voltando aqui no Ajustes, a gente tem que fechar ele de novo e abrir novamente. Tema de aplicativos, que é o Flat Remix Darker, tá? Então ele muda essa parte aqui. Já pra alterar o Shell em si, a gente precisa do Gnome Theme, que é o tema completo dele, tá? Então vamos baixar isso aqui também, que ele não vai mudar somente as janelas, tá? Ele vai mudar as outras opções também. Então vamos salvar isso aqui. Bom, finalizou aqui, eu vou extrair novamente. Vou aqui na pasta do Flat Remix. Então vou copiar esse tema. Vou aqui no themes. Colo ele aqui. Vou no Ajustes, fecho a ferramenta, abro novamente. E aqui em Shell agora eu tenho disponível o Flat Remix, ó. Então ele já mudou aqui a forma como a barrinha é exposta, beleza? Então essa é a primeira parte pra você personalizar o Shell, as janelas e os ícones e tudo mais, tá? Então agora a gente vai instalar um pacote de ícones aí, que é o do Papyrus. Muito bem, pessoal. Estamos aqui no GitHub do Papyrus, tá? Aqui ele tem as instruções de como instalar em várias distribuições. Eu estou no Ubuntu, então é só fazer isso aqui e adicionar um repositório, um PPA, que ele vai adicionar normalmente. Então eu vou puxar aqui o terminal, vou adicionar o repositório. Depois a gente vai dar um apt-get-update. Na verdade eu acho que ele vai fazer isso automático e depois a gente só instala o tema mesmo. Bom, já está fazendo o update. Finalizado o update, a gente vai instalar o pacote de ícones. Bem, cola aqui. O apt-get-install. E vai começar a instalar. E assim que finalizar eu já volto o vídeo aqui. Acabou de finalizar a instalação aqui, pessoal. Está bem lenta a internet, mas finalmente finalizou. Então acessando o ajustes aqui, logo depois que finalizar a instalação do Papyrus, tá? Você vem aqui em icons e você vai ter o Papyrus aqui, que é um pacote de ícones excelente. Ele é muito completo. Dificilmente vai ter um aplicativo que não vai ter um ícone disponível nesse pacote, tá? Dificilmente. Então você já tem agora a parte do Shell configurada. Você já tem aí o GTK. E você já tem também um pacote de ícones. E só falta então a gente fazer a configuração da Dock. E o terceiro passo, como vocês já devem saber então, é a configuração da Dock, tá? Basicamente o que a gente vai fazer agora é trabalhar aqui no ajustes. Para fazer isso, tá? Então a gente vem aqui em extensões. E o Dash to Dock a gente habilita essa extensão, tá? Se você clicar aqui na engrenagem, a gente pode configurar a Dock. Uma opção que eu gosto bastante é colocar ela embaixo, tá? Então ela vem aqui para baixo. O Show on All Monitors, ele vai mostrar a Dock tanto nesse monitor quanto no outro, se você utiliza dois monitores. No meu caso é bastante útil porque eu utilizo o notebook. Então fica a Dock no notebook e a Dock aqui no monitor. Então se você curtir, você pode fazer isso aí também, tá? Então eu vou só dar um só para fins de teste. Na verdade eu vou deixar sem porque, enfim, está na mão aqui na virtual. O tamanho do ícone eu gosto de deixar ele bem pequeno. Na verdade não tão pequeno, mas um tamanho médio. Se você deixar marcada essa opção do modo painel estender até a borda, você pode ver que ele fica até o final, tá? Os aplicativos ficam aqui e os programas ficam aqui. Então se você desmarcar, ele vai diminuir. Eu gosto de deixar ela assim, tá? No tamanho total. Ou você deixa ela menor, mas deixa ela transparente para parecer que ela está no tamanho total. Que é uma coisa bem bacana também. Então vamos deixar assim para ela ficar mais compacta, certo? O que você pode fazer também aqui em lançadores é isolar os espaços de trabalho. Ou seja, essa Dock aqui vai ficar separada da Dock do meu outro monitor. São duas diferentes, tá? Acaba não funcionando muito bem isso aqui. Pelo menos no meu equipamento não funcionou tão bem. Mas deveria funcionar. Outra coisa que eu faço é marcar essa opção para o símbolo dos aplicativos vir para cá. Se eu desmarcar, ele vai lá para o final. Então eu deixo ele marcado para ficar sempre do lado esquerdo, porque eu prefiro assim. Aqui em ação do clique é o que vai acontecer quando a gente clicar em cima do ícone, tá? Aqui ele está em mostrar um preview. E na verdade o que eu quero é que ele maximize e minimize quando eu selecionar. Então eu coloco aqui, ó, minimize or overview, certo? Então se você clicar aqui, ele minimiza, ó. Clicou, minimizou, clicou, maximizou. Então fica no estilo windão mesmo assim, tá? Fica bem bacana, bem bom de usar. Eu gosto de usar assim, mas você configura como você preferir. Aqui em aparência também tem outra coisa bem interessante, que é a opacidade. Eu posso deixar ele em fixo e aí eu posso alterar isso aqui, por exemplo, e deixar ele sem opacidade. Então ele fica com esse efeito transparente que é muito bacana. Ou você pode deixar ele em adaptive e começar a mudar a cor dele aqui em cima, tá? E aí você seleciona a cor que você quer. De repente você consegue encontrar uma cor que bate com o seu wallpaper ou algo do gênero. Eu prefiro deixar ele em fixo e sempre em transparente, tá? Que eu deixo ele no modo mais minimalista possível, assim, o mais clean. Por último, a gente também tem aqui, ó. Customize Windows Counter Indicators, que são o que vai aparecer aqui, ó. Se você deixar em dots, você pode ver que tem um pequeno pontinho aqui no Firefox. Se você colocar, por exemplo, em dashes, ele vai mudar aquela parte ali. Não aparece muito bem porque tem essa parte aqui embaixo do VirtualBox, mas ele vai mudar o ícone que aparece embaixo do ícone do aplicativo, né? O que mostra que ele tá minimizado ou não. Eu acabo deixando, eu acho que é em dashes que eu deixo. Então, essas são as personalizações que eu faço no meu gnome, tá? Eu não mudo muita coisa, eu sempre mudo wallpaper. Mudo aqui um pouco do tema do shell, tá? Os ícones, eu tento deixar o ícone que é o mais estável, que mais tem suporte a ícones mesmo. Eu acabo mudando de vez em quando pra não enjoar, porque o Linux me dá essa liberdade. Mas essa questão da dock, eu sempre deixo nesse padrão, tá? Então, é isso aí, pessoal. Valeu! É isso aí, então, pessoal. Se você curtiu esse vídeo de interface gráfica, comenta aí que eu posso trazer mais vídeos relacionados a temas e personalizações de ambientes gráficos, tá? Like, compartilha o vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho, participe das redes sociais. É isso aí, um abraço e falou! Tchau, tchau!